O Sr. Fernando Mogueira gosta muito de entrar na polémica para ser amostrado nas televisões, nos jornais e etc. Em 6 de novembro de 2008, no começo, o Futebol Clube Porto estava um bocado em baixo. E o Bruxo de Fafo veio a dizer logo que o mau olhado está a efetuar contra o Futebol Clube do Porto. E que tinha de fazer os rituais para o Porto começar a ganhar. E depois vem o jornalista e diz, Mestre Alves, ainda agora começou o campeonato, mas o Porto tem médios a trabalhar e vai dar a resposta certa no momento certo. E aqui diz uma coisa, eu não faço trabalhos para o Futebol Clube Porto num só jogo. E aqui eu venho a dizer, aqui está a dizer, um trabalho começa no defeso, quando o jogador entra e quando sai, e nós temos de preparar cada jogador, se vêm jogadores com energias negativas ou não. Nós temos de preparar jogador por jogador. Depois vem o calendário, vem o Futebol Clube Porto, joga contra o Benfica, joga contra o Guimarães, joga contra o Gil Vicente. É jogo a jogo, não é? Jogo a jogo. O que é que nós temos de fazer aqui? Temos de fazer o ritual, dois rituais. Um, de magia branca, para a equipa que estamos a trabalhar, está sempre positiva, não entrar nada de negativo sobre a nossa equipa. E temos de fazer magia negra ao Benfica, ao Sporting, àqueles que são próximos do Futebol Clube Porto. Porquê que eu fiz, não só fui à Mata Real, eu fui ao Estádio de Rio. Dentro do estádio? Fora. Fora do estádio? Sim, o que interessa é o ritual funcionar. Mas o Futebol Clube Porto sabe que você faz isso? Não, o Futebol Clube do Porto sabe que eu sou médio e tenho de defender a minha equipa. Todos eles sabem que eu faço trabalhos para o Futebol Clube do Porto. Porque se é a minha equipa, porquê que eu não faço? Se a minha profissão é esta, porquê que eu não faço trabalhos para a minha equipa ganhar? O Fernando Nogueira, efetivamente, é um castiço. Ele, como não sabe nada de bruxaria, e como o mestre, um bruxo, nunca anda a mostrar... É que é o que faz. A mostrar, com uma cruz que ele andou, de 4 kg, com os jogadores todos, o Guimarães em cima e com duas bandeiras. E foi a pé, a dizer que ia fazer de formadores das cruzilhadas. E andou a pé, filho bem porque emagreceu, mas o Guimarães desceu. Repara-me, o Correio da Manhã veio assistir à bruxaria que eu fiz. Exatamente, com fotos, fiz imagens. Mas há uma coisa, eles viram a galinha que morreu, mas eu depois fui lá. Não lhe mostrei tudo, porque um bruxo nunca a mostra tudo. Em que há dois trabalhos totalmente diferentes. Há o trabalho que é no local que nós trabalhámos. E o que é feito na... E o outro trabalho foi no cemitério. E como é que é? Pode dizer... Agora vou dizer aqui, o que é. Nós temos de fazer, nós entrámos na sala dos espíritas, para trazer os espíritas que efetivamente estão a provocar a energia negativa aos jogadores do Pazes Ferreira e à arbitragem. Quando eu levo os ovos, esses ovos efetivamente não eram onze. Era onze de Pazes Ferreira, onze do Futebol Clube do Porto e três da arbitragem. Depois, há lá envolvido naquilo, há efetivamente o sal, ervas e outras coisas mais. Depois há o sangue. E sobre o sangue, por cima, por baixo do sangue, havia uma folha a dizer como é que estava o ritual, as energias negativas. O animal não morreu. Esse animal morreu, o outro não morreu. O que é que eu fui fazer ao outro animal? Esse animal o tive cinco dias debaixo da terra, sem comer. Mas era uma galinha também. Uma galinha. E essa galinha, estive cinco dias, enterrada num cemitério. Em que quando eu faço o ritual no cemitério, trago essa galinha, vou a Pazes Ferreira e troco a galinha. Fica essa galinha lá e trago a outra para uma cruzilhada. Quer dizer, porquê? Porque eu fui alertar em que foram pessoas a ver o ritual. Como, efetivamente, o Benfica trabalhou muito bem o médio do Benfica. Trabalhou. O brasileiro. Sim, trabalhou. Quantos desafios em que o Benfica ganhou... Bolas de posta. E a pista do árbitro. É que os árbitros não vêm. Podem estar lá a um metro e não vêm, não. Porque nós tínhamos de saber, quando também sai, a equipa da Arbitragem.